Eu vou jogar umas 50 a mais do e tem gente só escuta a música brasileira aqui Engraçado que não é São Francisco, é San, né? É São Francisco, aí é espanhol Porque a Califórnia era parte do México Tem isso também? A Califórnia era parte do México Os dados aqui é do São Rafael, São Francisco Califórnia Vibes, tem um aqui Não sei o que vai sair, mas vai sair É isso Então é Tanto tempo que você não escutava umas músicas assim, né, irmã? Só não Eu Só não Tô de Só oração Sim Isso é bom também. Música Que nem era problema, já resolvemos. Ai, gente, que delícia esse lugar. Nossa, tá uma delícia esse sol, né? Que não tá grande pra caramba, tá um sol. Tá uma delícia. Gente, amanhã tem show da Mari Maraísa, viu? Vocês não esquecem. Onde é o show amanhã? Música Ah, vamos ver agora. Nossa, que delícia. O que é ali? Uma pracinha mesmo? Uma pracinha ali Ali é o marco de alguma coisa ou não? Ah, esse é um cemitério, Deus é paz Tá todo mundo morto ali, ninguém vai fazer nada Aquela que é uma coisa bonita É filme cemitério Olha as minhas unhas, ninguém viu minhas unhas Vou mostrar minhas unhas pra vocês, que a Roberta fez O que aconteceu? Pegou errado, né? Foi o cemitério Foi o cemitério, acontece Ali, corre que é bonitinho Igor e Alessi, vem pra San Francisco Pessoal, cadê os brasileiros aqui de San Francisco? Eu nem vi o show de San Francisco, viu? É The Middle Way, né? The Middle Way Pessoal do Brasil San Francisco Show da Maria Maraíza Cantar aqueles modão Vamos pra cima, hein? Tô esperando vocês Que horas são aí no Brasil? No Brasil é o que? Quatro horas pra frente ou pra trás? Quatro horas pra frente Vixe, tá tarde já, né? Nove e meia Nove e meia? Vixe, gente Aqui são 5h25 Já tem muita coisa pra acontecer Porque aquelas coisas só fecham as duas da manhã, né? Tem muita coisa pra acontecer aí Vixe, pessoal Depois eu vou entrar ao vídeo de novo Vou mostrar pra vocês Olha que lindas essas ruas daqui Tirando o cemitério lá de lá E aí Muito bem O que é? 어�sta É 3 E aí E aí E aí E aí E aí E aí